Olá a todos eu sou Renata Levi das Páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer o quarto e último modelinho da coleção bebês. É este modelinho com meia pala, dois babados, manguinha comprida, uma gracinha. Super infantil, modelo bem criança, modelo bem clássico. É bem o tipo de roupa de criança que eu particularmente gosto muito. O molde é apresentado nos tamanhos de três meses a dois anos. E o passo a passo será dado exatamente para esse modelo que vocês estão vendo. O modelo que tem manguinhas, embora ele possa ser feito também sem as manguinhas. Como este modelinho, por exemplo. Mas repito, o passo a passo será feito para o vestido com manga. Todos os links para as páginas Dona Fada poderão ser encontrados aqui na descrição do vídeo. Fica logo abaixo do vídeo. E todas as informações a respeito do molde também encontram-se nessa mesma descrição. Vamos começar então nosso trabalho de hoje. Quais são as peças que nós vamos usar? A frente da palinha, o abotoamento é na frente. Então, a frente nós vamos cortar quatro vezes. Duas vezes no tecido principal e duas vezes no forro. As costas nós vamos cortar duas vezes. Uma no forro, uma no tecido principal. Na dobra do tecido. A manguinha cortaremos duas vezes. O primeiro babado das costas nós cortaremos na dobra do tecido, uma vez. O primeiro babado da frente nós cortaremos duas vezes. E cortaremos ainda duas vezes o segundo babado, que é a parte de baixo da sainha. Então, cortaremos duas vezes ambas na dobra do tecido. E vamos começar a nossa costura fechando a palinha. Então, nós temos lado direito do tecido das costas voltado para nós. Voltaremos o lado direito do tecido da frente, alinharemos o ombro da palinha de ambos os lados e costuraremos o ombro. Faremos isso no tecido principal e no forro. Depois que nós costuramos os ombros, abrimos a costura com o ferro no tecido principal e no forro. Vamos alinhar um sobre o outro, desta maneira como vocês estão vendo, com o direito de ambos os tecidos voltados para dentro. E vamos costurar aqui no centro da frente, decote e centro da frente de novo. Não costuraremos as cavas. Aqui no decote, por ser uma costura redonda, nós vamos fazer os piques que sempre fazemos. Vamos tirar aqui na esquininha do centro da frente, a gente tira o excesso de tecido e agora vamos virar para o lado direito. Depois de virado, nós vamos passar a ferro assentando essas costuras, vamos colocar os cantinhos aqui bem direitinho. E para fazer essa pontinha, você pode puxar com o alfinete ou empurrar com alguma coisa por dentro. Ela fica bem retinha. Bem, então nós vamos passar e reservar a palinha. E vamos começar a fazer a saia, o primeiro babado da saia. Nós começaremos a preparação do primeiro babado pelo babado da frente. No molde do primeiro babado, vocês encontrarão este desenho. Ele tem uma primeira linha pontilhada, uma segunda linha pontilhada e uma linha contínua. O que você precisa fazer no tecido que você cortou, eu vou mostrar aqui no molde primeiramente, que eu acredito que seja mais fácil para vocês. Vocês vão dobrar o tecido aqui na primeira linha pontilhada. É cerca de meio centímetro. Dobrou na primeira linha, vai dobrar na segunda linha. Ele ficará dessa maneira. Aqui está. Nós fizemos a primeira dobrinha, fizemos o vinco com o ferro. Fizemos a segunda dobrinha, fizemos o vinco com o ferro. E vamos agora costurar para fazer o abotoamento. Costurar rente à margem da primeira dobrinha. Isso foi feito em ambos os lados da parte da frente. Nós fizemos com isso o abotoamento. Depois de costurado para segurar o abotoamento, nós vamos passar os dois fios de franzir a partir do abotoamento. Passaremos os fios de franzir nas duas partes da frente e na parte das costas. Estamos aqui com a nossa pala pronta. E estamos aqui com o primeiro babado do vestidinho. Fizemos o abotoamento como indicado aqui na parte da frente, de ambos os lados do babado. Lembrando, a frente aqui é aberta. Então, o abotoamento está na parte da frente. Ele deverá ser costurado nessa posição. Então, nós vamos virar direito sobre direito de ambos os lados. Vamos pegar só o tecido principal da pala e vamos alinhar aqui o nosso abotoamento exatamente na costura que separa o tecido principal do forro. Alfinetamos. Colocamos um outro alfinete aqui no final dessa carcelinha. E vamos agora puxar o fio de franzir até que a parte do babado atinja a mesma extensão da pala. Agora, atingiu, nós vamos enrolar a linha ao redor do alfinete e vamos distribuir esse franzido. Importante também que a gente deixe um centímetro e meio sem franzir da cava pra lá. Nós ainda vamos costurar a manga aqui. Então, depois de distribuído esse franzido, nós vamos alfinetar e fazer a mesma coisa do outro lado. Na parte das costas, como ela não é aberta, nós vamos marcar aqui o centro da pala. Marcaremos o centro do babado. Vamos alinhar centro com centro. Alfinetar apenas no tecido principal e franzir uma primeira metade, depois uma segunda metade. Exatamente como fizemos na frente, um centímetro e meio pra dentro da cava. Costuramos, então, as duas partes da frente e costuramos a parte das costas. E agora, nós vamos fazer o acabamento. O sistema pra fazer esse acabamento é o mesmo que nós usamos em todas as palas que nós fazemos. A diferença aqui é que nós temos essa costura no meio da cava e não na cintura. É até mais fácil aqui, porque aqui está aberto, né? Nós só vamos fechar isso depois que tivermos feito esse acabamento. Então, dobramos aqui o forro na mesma medida em que costuramos. Colocamos ele por sobre a costura interna. Alfinetamos e vamos fazendo isso ao redor de toda a palinha. Sempre observando que isso daqui é curvo, então, nós vamos manter essa curva, tá? Você vai dobrar e vai manter a curva, desta maneira, como vocês estão vendo. Faremos isso dos dois lados da parte da frente e faremos isso na parte de trás. Feito o acabamento da parte interna da palinha que une com o primeiro babado, nós vamos agora colocar as manguinhas. Aqui está a cava, lado direito do nosso vestidinho. Na manguinha, nós passamos um fio de franzir a cerca de um centímetro e meio a dois, abaixo da margem da manga, só aqui na cabeça da manga. Nós passamos esse fio de franzir e eu vou deixar a marca no molde. E vamos agora achar o meio da manga, alinhar o centro dessa manga com a costura da pala. Vamos alfinetar a lateral da manga, a lateral da pala e vamos vir alfinetando até o final do fio de franzir. Está aqui, olha, o final do fio de franzir. Vamos alfinetar aqui bem no final e puxar esse fio de franzir até chegar ali no centro da manguinha. Até que o tamanho da manga esteja do mesmo tamanho da cava onde nós marcamos o centro. Enrolamos o fio no alfinete e distribuímos o franzido. Faremos a mesma coisa vindo do lado de cá para o centro e faremos isso nas duas manguinhas. Depois de franzido o suficiente, nós vamos costurar a manguinha, tanto de um lado quanto do outro. Manga costurada, nós fizemos os piques na parte curva, passamos um overlock ou zig-zag, viramos essa costura para o lado da pala e rebatemos a costura no lado da pala. Na barra da manguinha, nós vamos cortar uma tira com o comprimento da barra da manga. A largura dessa tira vai depender da largura do elástico que vocês vão colocar. Eu vou colocar um elástico fininho aqui. Então, eu cortei a tira com 3 centímetros. Cortei, cortei, costurei. Depois de costurado, nós vamos virar e passar uma costura rebatendo esta costura aqui que está solta na tira, não na manguinha, tá bom? Depois de feito isso e de rebatido, nós vamos então costurar a lateral. Vamos alinhar aqui a cava e costurar de um lado ao outro. Estaremos então com a parte de cima do vestidinho dessa maneira. Costuramos, passamos um overlock. Aqui na pontinha da manga, nós vamos rebater um trecho da costura para evitar que na hora de colocar o elástico, ele prenda na costura. E feito isso, nós faremos a barrinha. Viramos para o lado direito, vamos na máquina, faremos uma pequena dobra e uma segunda dobra exatamente aqui na costura que nós fizemos. E costuraremos ao redor da manga, deixando um trecho aberto para passar o elástico. Depois disso, nós passaremos o elástico, as medidas constam do molde e fecharemos o trechinho que ficou aberto. As manguinhas estarão prontas. E depois da manguinha pronta, nós vamos então finalizar o vestidinho colocando o último babado. O nosso babado de baixo está aqui. São dois babados, um para a frente e um para as costas. Nós vamos alinhar direito com direito e costurar as laterais, de um lado e do outro. Depois de costurada a lateral, nós vamos passar o overlock ou zigue-zague e rebater essa costura para um dos lados. Esta parte mais estreita é a parte de cima. Aqui, depois de costuradas as laterais, nós passaremos duas linhas de franzir. Primeiro numa parte, depois na outra, separadamente. Passar a linha de franzir separadamente na frente e nas costas vai facilitar para franzir. Nós vamos agora colocar o segundo babado no vestidinho. Antes disso, contudo, nós vamos fechar um trecho do abotoamento. É bem simples. Nós vamos sobrepor o abotoamento na medida que nós dobramos. Vamos sobrepor um ao outro e vamos fechar até aproximadamente a metade deste trecho. Passaremos uma costurinha aqui embaixo, subiremos com uma costura e viraremos. Teremos assim uma carcelinha. Feito isso, nós vamos colocar a saia. E a sainha está aqui. Eu fiz conforme indicado, costurei as laterais, passei duas linhas de franzir de um lado e do outro, separadamente. Agora, nós vamos virar essa saia para o lado avesso e vamos colocar na pala, no primeiro babado. Então, aqui está a costura do primeiro babado, aqui está o lado que nós franzimos. É o lado mais estreito do babado. Então, nós vamos alinhar essa costura, alfinetaremos. Vamos pegar a outra costura do babado de baixo, vamos alinhar ao babado de cima, que já está preso na pala, e alfinetaremos. E agora, nós vamos puxar os fios de franzir até que o babado de baixo atinja o comprimento que nós temos aqui, a largura que nós temos no babado de cima. Alfinetaremos e passaremos uma costura ao redor, segurando um babado no outro. Aqui está, costuramos o babado, vocês observem que dá pouco franzido. Passamos um overlock ou um zigue-zague. E agora, nós vamos segurar essa costura para o lado do babado de cima. Nós vamos virar a costura para o lado do babado de cima e passar uma costurinha segurando. Você poderá fazer isso e deixar o vestido simples, ou poderá segurar essa costura colocando aqui uma cianinha, uma rendinha, qualquer aviamento que você ache bonitinho. Na barra do vestido, vocês poderão fazer uma barra simples do vira e vira, ou poderão também fazer com cianinha, pompom, bordado inglês, renda, qualquer coisa que seja do gosto de vocês. Eu vou colocar aviamento, tanto nessa primeira costura, quanto na barra. E nós veremos depois como ficou pronto. Faremos as casas, colocaremos os botões e teremos essa gracinha de vestido prontinho para uso. Vou fazer essas terminações para nós vermos como é que ele ficou todinho depois de pronto. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo. Agradeço a todos. Agradeço a todos.